Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje vamos dar um provador aqui da Renner. Fiz uma seleção de algumas peças, tanto coisas mais quentinhas para outono e inverno, como para o nosso dia-a-dia, nos dias não tão frios assim, tá? Espero que vocês gostem da seleção e vamos para o vídeo. E essa primeira escolha de look é esse lookinho aqui, que eu achei uma graça, gente. Bem nesse clima, outono e inverno, né? Com esse tricôzinho, gola alta, tá? Mas não é um tricô gola alta que incomoda, não. Ele é bem soltinho aqui, tá? E também não é aquele tricô que quando você vai passar na cabeça, sabe? Você fica meio que passando mal, não. Ele é bem flexível, ele tem poliamida. E detalhe, ele é super confortável, tá? Ele é 100% poliéster, mas ele não pinica em nada. Super confortável mesmo, bem macio. Ó, parece uma toalhinha, sabe? É bem legal o efeito dele, tá? É bem confortável, tá? Ele tem essa manguinha um pouco mais caída, tá? Dei uma franzidinha aqui na manga, tá? Ficou assim mais fofinha, que eu achei mais legal, tá? Combinei com essa sainha em tuíde, tá? A gente sabe, né? Tuíde é um tecido que tem um pouco mais de poliéster. Nesse aqui a composição em poliéster é bem maior, tem mais de 80% de poliéster. Aí tem um pouquinho de algodão, um pouquinho de poliamida e um pouquinho de lã e acrílico, tá? Então, ela tem situído, ó, nessa cor off-white com fiozinhos de lurex em dourado, tá? Combinados com esse abotoamento aqui, tá? Que não abre, tá? É só uma decoração mesmo, tá? Só pra dar um detalhe na peça, né? Deixou a peça um pouco mais delicada, mais climática. Tem essa fendinha mínima aqui, só pra trazer um efeitozinho, tá? É uma saia mini, mas não é aquele super mini, sabe? Ó, um tamanho bem confortável, tá? Pra quem gosta de saia, um pouco mais curta. Achei uma proposta super legal, tá? Aí ficou aquele look todo clarinho, né? Eu acho muito legal, porque, assim, normalmente as combinações de inverno sempre são Tons mais escuros, muito preto. E eu acho muito legal montar looks desse outono-inverno, desse clima um pouco mais, né, frio, roupas mais aconchegantes. Em tons mais claros, que eu acho que também fica super interessante, tá? Aqui eu não tô de bota, mas caberia muito bem uma bota aqui, obviamente. Tá? Tô só com uma sandalinha mesmo. Mas achei muito interessante mesmo esse look aprovado, tá? Como eu disse, né, a composição, ela tá muito vindo mais em poliéster, porque a gente sabe que, nesse período, os tecidos, as confecções vão fazer mais roupas, mais em poliéster, porque, querendo ou não, a poliéster, ele aquece, né? Ele mantém a temperatura do corpo. Mas, assim, tanto a saia como a blusa, elas são confortáveis, tá? A saia, ela tem um forrinho em 100% poliéster, o que também deixa ela um pouco mais quente, né? Tamanho da saia, tá? A blusinha também é um off, tá? Não é branco, branco, não, é um branco, né? É um off. E casou muito bem aqui com o tom da saia. Vamos aos tamanhos. O tricô, ele tá no tamanho M, 119,90. E a saia, ela também tá no tamanho M. E ela está no valor, um pouquinho mais carinha, a saia, 239,90. Tá? Achei salgadinha essa saia. Mas vocês sabem que a gente tem cupom aqui na Renner, tá? E a Renner agora tá fazendo, assim, uma seleção ótima de cupons, né? Sempre tá mudando a dinâmica do cupom. Se você não me segue lá no Instagram, eu sempre posto. Mas eu também posto aqui na comunidade, né? Você entra no meu canal do YouTube, tem lá a aba comunidade. Eu sempre, quase todos os dias, se não todos os dias, eu posto lá o banner sobre a promoção que tá vigente no momento, tá? E aqui no campo de descrição, assim que eu posto o vídeo também, eu coloco as informações das promoções. Então, a Renner tem lançado listas, tá? De coleção nova. A última que teve agora foi de acessórios, bolsas, sapatos, com valor de desconto muito legal, tá? E eu acho que vocês, se quiserem fazer compras, aproveitem essas ofertas, porque conseguem adquirir peças da coleção nova com um bom desconto, tá, gente? E o lookinho completo foi esse. Achei uma graça. Bem romântico. Mas a cara do outono e inverno. Vamos para o próximo look. Gente, esse próximo look, ó, vou confessar, eu não sou a pessoa do macacão, tá? Mas esse macacão, eu levaria pra casa agora, porque olha que macacão lindo. No último vídeo da Renner, que eu sou uma cartela pós, que tem um abutamento aqui da frente, tá? Ele é muito parecido com esse, tá? Só que esse aqui vestiu bem melhor. Dessa vez eu peguei o tamanho P. No outro eu peguei o M e dei aquele nozinho atrás, né? Eu disse, não, vou testar o P, tá? Mesmo sabendo que ele ficaria um pouco mais apertadinho no quadril, tá? Pelo meu formato de corpo, que eu tenho esse quadril um pouco maior. Aqui eu colocaria uma calcinha, né? De compressão pra dar uma segurada aqui na minha barriguinha, que me incomoda, tá? Mas achei... Esse macacão, assim, parece que ele foi feito sob medida, sabe? Deixa eu mostrar aqui os detalhes pra vocês, tá? Ele tem esse decote aqui no V, mas ele parece com... Assim, essa bolinha aqui me lembra uma bolinha de blazer, sabe? Ele é bem durinho, bem firme. E como eu disse agora, dessa vez eu peguei o P, tá? Vou falar do preço pra vocês. Ele dá R$239,90. O preço da saia, tá? Então aqui é uma peça única, né? Então acho que vale bem a pena esse macacão, tá? Ele tem esse corte bem reto, tá? Na calça. Aqui ele ficou certinho, tá? Então, pra mim, eu me sentiria mais confortável se eu colocasse uma calcinha de compressão, porque aí eu não ficaria fazendo nenhum voluminho, não apertando, sabe? Ele diminuiu um pouquinho aqui o meu quadril. É o jeito que eu vestiria ele, tá? Ó, ele é todo feito. Ele tem um zíper atrás, tá? Nas costas todas. Um fechamento até em cima. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Aí dá uma modelada, sabe? No corpo, fica um desenho bem bonito, tem bolsos, tá? Eu não daria banhinha. Ele ficou aqui porque o meu salto é meio pequenininho. Então, esse macacão pele um salto, né? Um momento mais especial, assim. Ficaria bonito. Então, uma pessoa mais alta vai ficar ali lá no tornozelo, tá? Como você sabe, eu tenho 1,60m. Então, pra mim, ficou ótimo. Achei ele muito bonito. Ele tá nesse vermelho. Lindo, lindo. Aqui eu colocaria um cinto dourado. Ia ficar lindo também. E assim também, sem cinto. Só jogar uns acessórios, um brinco bonito, né? Super bonito. Esse macacão. Pra você ir no aniversário, ao evento, né? Cheirinho. Lindo, lindo. Sem defeitos, ó. Ele tem umas preguinhas aqui, mas que é só a costurinha, tá? Ela não faz nenhum volume, tá? Tem esse cruzado aqui. Ele não tem botãozinho aqui. Mas, nesse caso, não tá assim, sabe? Incomodando. Mas, se te incomoda, você coloca um conchetinho aqui. É super simples fazer isso. Eu achei muito bonito isso aqui dele. Esse meio transpassado aqui. Achei bem bonito. A manguinha, ó. Uma manguinha nem tão curta, nem tão longa, né? No meio termo ali. Achei muito lindo esse macacão, tá? Ele provavelmente é 100% poliester, tá? Ele tá nessa textura de crepe, um pouco mais texturizado. Achei muito bonito. Realmente é uma peça assim que é pra você ter no seu guarda-roupa, sabe? Pra você usar numa ocasião mais especial. Achei lindo. Olha que eu não sou a pessoa mais fã de macacão. Porque eu acho meio incômodo, né? Principalmente pra gente ir ao banheiro. Tem que tirar tudo. Mas esse tá muito bonito. Ó. Eu adorei esse macacão. Já passei o preço, o valor. Me empolguei aqui. Vamos à próxima. Essa proposta agora é de vestidinho, tá? Esse é um modelo de vestidinho que eu acho, às vezes, que não agrada muita gente, né? Porque, tipo, ele numa cintura e tal. Eu sei que você poderia colocar um cintinho aqui, tá? Mas o estilo dele é assim, soltinho. Mais curtinho, porém, mais larguinho, tá? Eu achei lindo esse vestido. Eu adoro esse modelinho de vestido. Até porque, às vezes, a gente quer, né? Tá arrumadinha, mas não quer tá nada nos apertando. Eu, particularmente, sou assim quase sempre. Não sou das roupas muito apertadas, não. Eu gosto dessas coisinhas assim, soltinhas, tá? E como ele é curtinho, então, ele tem seu charme, tá? Ele tá no tamanho M. Inclusive, eu trouxe ele em uma outra estampa. Ele tá R$199,90. E ele é 100% poliéster. Aí ele tem esses babados aqui, Três Marias, né? Que chamam. Tem essa golinha alta, tá? Com dois botõezinhos aqui atrás. A manga não é bufante, mas tem um franzidinho aqui, tá? Inclusive, eu acho que ela vai ficar até um pouco grande. De repente. No outro, eu trouxe o P. Aí eu vou ver qual que fica melhor. Mas o M não tá ruim, não, tá? Ó, o tamanho dele é curto, mas não tanto, tá? Acho que vestiu bem, mesmo sendo o M. Por ele ser larguinho, né? Dá pra tranquilamente botar o cintinho, se você assim preferir. Como eu disse, ele é 100% poliéster, né? Nessa estampa de oncinha, né? Uma clássica impossível pro nosso outono e inverno, né? Uma estampa que é atemporal, sempre volta a oncinha. E achei essa oncinha bem delicada, né? Que é a oncinha forte, sabe? Não sei se de fato é a oncinha ou ela é o pardo aqui, gente. Me digam aí o que vocês acham. Acho que é a oncinha, né? Tá um pouco diferente. Aí tô vendo aqui que ele tem uns detalhes. No meio da estampa tem uns corações, né? Isso é característico das peças da collection. Deixa eu só conferir, porque eu tô falando alguma coisa. Collection, isso mesmo. Aí ele tem essa mescla, assim, da estampa. Aí tem esses coraçõezinhos, tá vendo? Mas é algo bem discreto, assim. Achei que ficou bem legal. Uma proposta, você colocar uma botinha, tá? Fica muito lindo mesmo. Mas nada impede usar com a sandalinha também, tá, gente? Não acho que só aqui no Nordeste, então, a gente pode botar uma sandalinha e tá tranquilo. Mas como tá se vendo muita bota agora, né? Nada custa colocar uma botinha também. E o lookinho completo foi esse. Também achei muito lindinho. É poliéster, mas também é aquela coisa, ó. Ele tem um forrinho, tá? Um forrinho fininho. Não pinica, não incomoda, tá? Vai esquentar um pouco, né? Mas nesse caso você vai usar no momento que esteja um pouco mais fresquinho, né? Vamos para o próximo. Gente, eu trouxe agora esse conjunto para vocês. Eu acho que o provador tá difícil, viu? Muita coisa bonita. Ó, é um conjunto feito, tá? Com esse pressponto, um branco. Tá, um detalhe do pressponto aqui no bolso. Tá, aqui no cos, tá? E aqui na golinha da blusa. Ó, bem delicado, tá? Ele tem essa blusinha com esse decote aqui. Essa cava aqui mais aberta, né? Aquele alterneck, que se chama. Tá? A calça tem esse corte estilo cenoura, tá? Ela tem um botãozinho aqui, ó. Uma aberturinha e aqueles franzilhinhos comuns das calças cenoura. Uma calça que veste super bem. Acho que vestiu super bem a calça, tá? Aqui zíper, passante de cinto, aquele fechamentozinho com o botão e aquele outro fechamentozinho metal, tá? Esse bolsinho daqui, lindo. Eu adorei esse conjunto. Um conjunto assim arrumadinho, ó. Que dá pra trabalhar, dá pra dar um passeio, passear com a família, ir ao shopping. E você tá, sabe? Chiquezinha, arrumadinha. Lindo, lindo. Sem falar que você pode usar e desmembrar o conjunto, né? Usar ele com outras peças. Achei muito bonito. Ó, vamos aos tamanhos. A blusinha, eu tô com tamanho P e ela é R$ 89,90. E a calça, eu tô com tamanho 38 e ela é R$ 199,90. Achei uma ótima opção, tá? É um conjunto que ele é 100% poliéster, tá? Ele tem aquela textura, daquelas blusas arrumadinhas que a Rita Sareva fala. Pronto. É aquele mesmo tecido, tá? Ó, aqui ele tem um detalhe dos franzidinhos aqui. Super delicado. Bem, pensando no preto, todo preto. Mas você tá com uma informação, sabe? Diferente, esses três pontos aqui. Eles deram uma valorizada num conjunto que eu gostei bastante, ó. Como a calça ficou, atrás não tem bolsos, tá? Tem só um bolsinho daquele estilo ofertaria em um dos lados, tá? Acho que a calça vestiu super bem. Eu levaria esse tamanho das duas peças, tá? Tá? Adorei esse conjunto. Muito bonito. Eu amo essas calças, né? Porque ela dá a possibilidade de você usar vários tipos de calçados. Tanto salto como tênis. Um calçado mais rasteiro. Achei lindo. Aqui você põe uma bolsinha. Vai ficar super arrumadinha. E aí, o que vocês acharam desse conjuntinho? Eu adorei. Vou dar mais de pertinho aqui pra vocês verem. Lindo. Super lindo. Vamos pro próximo. Gente, essa é a outra opção de vestidinho, tá? O outro foi de oncinha. E esse é nessa estampa de umas florzinhas, tá? Ela não é bordada, não. Ela é estampa mesmo. Fundinho preto, né? Que a gente vê muito essa estampa com fundo preto no outono e inverno, tá? Esse eu trouxe no tamanho P pra ver qual que vestiria melhor. Ó, aqui na manga até seria o P. Mas, pelo comprimento do vestido, que eu acho que quando abaixar vai ficar muito curto. Você não pode nem levantar a mão, tá? Porque ele sobe muito. Ele é muito curtinho, tá? Eu levaria o M por essa questão do comprimento, tá? Eu que sou baixinha, achei que o P é curto, imagine uma mulher mais alta, tá? Então, assim, a dica que eu daria a vocês. Pela largura, não. Ele ficou bem, não ficou sufocante. Não. É só pelo comprimento mesmo, tá? Então, ele é aquela mesma composição. De 100% poliéster, tá? Como eu falei, ele é R$199,90. E esse aqui eu tô com o tamanho P, tá? Golinha alta. Ele é aquele vestidinho que você veste por cima como uma camiseta, tá? Ele só tem dois botõezinhos que é nessa golinha alta aqui. Acho que ela não é super apertada, sufocante, não. Ele não tem nenhum zíper, nada não. Só veste por cima e já tá pronto, tá? Achei linda essa estampa. Já é estourada quando eu aproximo. Vou até tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Aí não são umas florzinhas. Essas são as margaridazinhas. Bem delicado. Muito bonito, né? E o fundo preto. Que simplesmente é lindo também. Tá? Deixa eu mostrar aqui o look completo. E o vestidinho foi esse. Vamos pro próximo. Gente, eu trouxe essa opção agora, tá? Pra o nosso dia a dia ainda, que ainda não. Tem muitas regiões, ainda não esfriou, foi nada. Tá quente ainda, né? Como aqui. E eu trouxe essa combinação dessa blusa com esse shortinho, tá? Achei muito bonita essa estampa, né? Muitas pessoas gostam de estampa. E achei essa estampa uma estampa delicada, sóbria, sabe? Bonita. Que aqui você pode colocar uma calça marrom, uma calça off, uma calça rosa, em duas tonalidades de rosa, ó. Tá? Um ocre, um preto, né? E eu trouxe esse terracota, que também tem aqui, tá? Achei que ficou uma combinação super bonita. Eu queria uma calça, mas eu achei uma calça e trouxe a bergolinha, tá? Que eu acho que eu já trouxe esse shortinho aqui, só que no preto, tá? Esse shortinho tá no tamanho 40. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ele tem, deixa eu mostrar logo. Ele tem as preguinhas aqui na frente, zíper, tá? Tem esse abutamento aqui, que é só de enfeite mesmo, tá? Você abre ele, você veste ele sem precisar abrir nada, com o seu zíper. Tem o elástico aqui ao lado, atrás não tem elástico. Não, tem também. Só que aqui ele tem um franzido maior no elástico, sabe? Tem bolsinhas. Tem o tamanho de shortinho, tá? Bermudinha. Seria um pouquinho mais compridinha, tá? A blusa, ela tem esse abutamento aqui, frontal, da Coque V, tá? Ela tem esses babados aqui no final da blusa. Vou arregaçar um pouquinho aqui. Um dos valores. O shortinho. Ele tá R$119,90, no tamanho R$40,00. Sacou terracota aqui. E a blusa. Acho que eu vou procurar aqui o preço. A blusinha tá no tamanho P, R$179,90. A blusa é viscose com poliamida. O shortinho, ele tem poliéster, viscose, algodão e linho, tá? Então, são tecidos fresquinhos, né? Dá pra usar agora nessa meia estação, que nem esfriou tanto, mas o calor também ainda não acabou. No completo, vamos pro próximo. Gente, e agora, nesse último look, eu trouxe a saia, a mesma saia de tweed, só que em uma cor diferente, tá? Essa aqui já é com o preto e o lurete dourado, tá? Combinei aqui com esse tweed set, né? Que é essa combinação de topzinha por dentro e esse casaquinho. Abotou aí um, deixei o restinho aberto. Você pode tá usando abertinho também. Você pode tá usando assim também. Acho que também fica uma gracinha, né? Ele tem uma manguinha bem fluida, então, eu dei uma puxadinha aqui. Tem esse decotinho V. Ó, como ele é dentro. Depois eu tiro pra vocês verem. Ele é um tecido bem molinho, gente. Deixa eu dar uma olhadinha na composição. É acrílico e poliamida, tá? Macio, não incomoda, não fura. Mesmo tendo acrílico, mas ele é super levinho, tá? Não é pra enfrentar frio com esse casaquinho, não. Ele é levinho mesmo, tá? Só pra você fazer um estilo mesmo. Mas achei que ficou uma combinação tão delicadinha, né? Tão carinha assim, de outono. Achei lindinho, tá? Bem arrumadinho. Esse aqui poderia tá colocando uma bota. Mas eu tô aqui, como vocês sabem, de sandalinha, tá? Achei uma graça esse look, tá? A saia é a mesma composição. Tamanho M. Mesma coisa da primeira. Ela é R$239,90. Já lembrei. E o casequinho, vamos lá, os preços dele. O tricôzinho. A parte de cima é R$139,90. E o topzinho... R$79,90. Então, a parte de dentro eu peguei a G. E achei que a outra ficou muito estreitinha. Acho que o mais confortável é essa. G. E aqui fora é a M, tá? Pegaria menos não. Eu acho que esses casequinhos é bom assim, mais soltinho, sabe? Pelo menos eu prefiro assim, mais confortável. Aqui você pode estar usando esse casaquinho com jeans, com outras partes de baixo. Mas eu quis ter usado essa proposta aqui, mais arrumadinha, sabe? Achei que ficou uma gracinha. E aí, o que vocês gostaram? E aí, o que vocês acharam? Eu adorei. Hoje foi assim, um provador bem satisfatório. Várias peças bonitas. Eu adorei aquele macacão vermelho e aquele conjunto preto. E essa saia de tweed também achei uma graça com aquele tricôzinho. Contem pra mim qual foi o preferido de vocês. Deixa aqui embaixo, tá? E, gente, hoje provavelmente esse vídeo vai sair na sexta-feira. Então, segunda e terça vai sair um vídeo um pouco diferente, né? Que você já saiu, na verdade. Que vocês já assistiram. E se você não assistiu, vai lá assistir. Que fuma aqui e fala. Eu trouxe uma proposta, dei uma conversa e fui maquiando. Uma loucura, né? É a primeira vez, então vocês perdoem aí os erros, tá? Mas eu quis trazer essa proposta. Depois eu quero saber de vocês o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, se não gostaram. Diz pra mim. Eu esqueci, vocês gostaram. Eu vou trazer mais vídeos desse tipo. A gente batendo um papo. Mesmo sabendo que vocês não estão falando comigo simultaneamente. Mas é uma forma da gente estar conversando, né? Conhecendo um pouco mais a opinião uma da outra. Transmitindo a opinião um do outro. Construindo uma conversa, um diálogo, né? Trocando informações. E eu acho isso muito válido. Eu acho que a melhor forma de você se entender, aprender, é conversando com as pessoas. E eu gosto muito disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E também do vídeo de hoje, tá? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Me assistindo, me prestigiando. Eu sou muito grata a vocês por isso. Não se esquece daquelas coisinhas básicas. De se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com suas amigas. Com pessoas conhecidas que gostam desse tipo de conteúdo. De provador, de diquinhas de moda. Ativa o sininho de notificações. Porque assim, quando eu lançar o vídeo, você já sabe. Ó, já tem vídeo hoje. Então, eu vou lá assistir, sabe? E não se esquece de se inscrever no canal. Curte o vídeo, que é muito legal. E comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou das mesmas peças que eu. Se você não gostou dessas peças. E vamos conversando aqui. Gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. E tchau!